As sete maravilhas do mundo antigo guardam muitos mistérios, histórias e beleza. Uma das maravilhas antigas é o Farol de Alexandria, sendo que por muitos séculos foi uma das estruturas mais altas do mundo. Portanto, no vídeo de hoje, contaremos as histórias e as curiosidades do farol. Vamos lá! O Farol de Alexandria foi construído no reino ptelomaico entre 280 e 247 a.C. na cidade de Alexandria, no Egito. O arquiteto que elaborou a estrutura chamava-se Sóstrato de Quínido, que foi um grande arquiteto e engenheiro grego. O projeto foi concluído sobre o reinado do filho Ptelomeu II, que foi o rei do Egito em 281 a.C. até sua morte em 246 a.C. Após finalizada a obra, a grandeza chamou a atenção de todos. O farol tinha entre 120 e 137 metros de altura. Estabelecia-se sobre uma base quadrada, a qual era superada por uma torre octogonal de mármore. Acima dessa torre ficava o elemento fundamental para o farol. Uma chama acesa constantemente para os navegantes da região se localizarem. Havia ainda no topo do farol uma estátua de Poseidon, figura da mitologia grega responsável pelos mares. O farol foi construído utilizando-se pedra de granito clara, com revestimentos de mármore e calcário. Sua beleza clara era notável. Uma liga reforçada com chumbo derretido e cimento uniam os blocos de pedra da construção. Na parte referente à chama, o ambiente era tomado por espelhos, servindo para refletir a luz. O brilho da chama podia ser visto a 50 quilômetros de distância. Até 1480, era a terceira maravilha antiga sobrevivente. Mas entre os anos de 956 e 1323, acabou sendo danificado por três terremotos, o que resultou em sua destruição. Quando então, a última de suas pedras remanescentes, foi usada para construir a cidadela de Quite Bay. Uma fortaleza construída no século XV e localizada no mesmo local do farol. O farol ficava na entrada do porto ocidental de Alexandria. Assim, em 1994, arqueólogos franceses descobriram parte dos testos do farol nesse porto. Ele fica na parte ocidental do delta do rio Nilo, entre o mar Mediterrâneo e o lago Mareotes, considerado o segundo mais importante da cidade e a porta principal do Egito. Ele manipula mais de três quartos do comércio externo do país. Há mais de 1.200 anos atrás, várias partes interessantes da magnífica cidade, incluindo o Palácio de Cleópatra, ficaram submersas por consequência de maremotos e terremotos. Em 2015, o Ministério de Estado das Antiguidades do Egito planejou transformar as ruínas submersas da Antiga Alexandria em um museu subaquático, mas até agora só ficou no projeto. Então é isso, se gostou, deixe o seu like, comente os pontos turísticos de Alexandria que você gostaria de conhecer, comente também se gostou desse estilo de vídeo, se houver uma boa avaliação, podemos fazer uma série das maravilhas antigas e até das modernas. Até mais! Tchau, tchau!